Fala galera, excelente sexta-feira pra todo mundo. Neste conteúdo vamos falar do Internacional sobre Leandro Damião, pois muitos colorados me questionaram ao longo dos últimos dias se existe ou não a possibilidade deste atleta retornar ao estádio Beira Rio. Pois hoje, Leandro Damião se manifestou para o colega e grande repórter Rodrigo Oliveira lá em Tóquio, na cobertura das Olimpíadas e os principais destaques, um resumo desta entrevista agora, aqui no meu canal, o canal do Salsano, por isso aquele pedido muito especial. Você chega aqui, se inscreve, ativa as notificações, dá teu like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom pessoal, Leandro Damião, 32 anos, foi campeão japonês na última temporada com o Kawasaki Frontale do Japão e o seu contrato encerra no dia 1º de janeiro de 2022. Portanto, a partir deste momento, ele já pode aí assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. E o repórter Rodrigo Oliveira da Gaúcha conversou com o jogador lá em Tóquio nesta sexta-feira. Vale lembrar que o Damião, nas Olimpíadas, ele disputou a competição em 2012, em Londres, com o técnico Mano Menezes, foi o artilheiro daquela Olimpíada e estava ali no melhor momento da sua carreira. Especialmente ali, 2011, 2012, o Damião, especialmente no Inter, fez muitos gols e foi considerado na época, e principalmente em 2011, o principal centroavante do futebol brasileiro em atividade. E o Damião respondeu se pode voltar aí ao Inter em um futuro próximo. E ele disse o seguinte, eu até peguei aqui o resumo da entrevista feita lá pelo Rodrigo Oliveira, ele disse o seguinte, ele projeta, sim, o retorno ao Inter no futuro, pois, segundo ele, marcou a vida do Leandro Damião, ele que já passou pelo Inter duas vezes. Foi importante na conquista da Libertadores de 2010, marcou um gol na final contra o Chivas, retornou em 2017. para a disputa da Série B, e ficou até meados de 2019, quando se transferiu para o futebol japonês. E ele respondeu o seguinte, sobre voltar ao Inter no futuro. Abre aspas, pretendo cumprir o meu contrato com o Frontale até dezembro, e ainda não decidiu o meu futuro. Um dia, quem sabe, posso voltar para o Inter. Foi um time que marcou a minha vida, e vou sempre levar comigo. Espero, sim, um dia voltar a vestir essa camiseta e dar alegrias para o torcedor colorado. Esta foi aí a manifestação de Leandro Damião. Segundo a PUREI, pessoal, neste momento é praticamente inviável um retorno de Damião ao futebol brasileiro, especialmente ao internacional. Pelo fato de que ele está muito bem adaptado ao futebol japonês, e também porque recebe um alto salário lá no Kawasaki Frontale. Então, mesmo que esse jogador tenha aí já a possibilidade de assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, neste momento considero muito difícil um retorno ao internacional. Até o fechamento e até a gravação deste vídeo, eu estava tentando o contato com o Vinícius Prates, o empresário do jogador, e não obtive resposta. Mas o fato é o seguinte, pessoal. O Inter ainda procura dois reforços aí para a sequência da temporada de 2021, para também dar alternativas importantes ao técnico Diego Aguirre. um atacante de lado de campo e também um centroavante. Mas, reitero aqui, até onde recebi as informações, Leandro Damião, neste momento, é praticamente inviável, impossível um retorno neste momento ao estádio Perahil. Por mais todo o carinho que ele tem aí pelo internacional, até ele revelou algo muito importante, que na última passagem ele teve muitas lesões, especialmente nas costas. Ficou muito tempo tratando dessa lesão, só que agora, segundo ele, está plenamente recuperado. Jogou todas as partidas lá, recentemente no campeonato japonês, marcou muitos gols, vive uma ótima fase na sua carreira. Então, vamos ver aí se a partir de 2022 ele pode aí voltar ao Inter, mas, neste momento, é inviável, eu diria que é impossível o Inter repatriar esse jogador junto ao futebol japonês. Tá legal? Gostou do vídeo? Dá teu like, joinha bacana, qualquer momento a gente volta aqui com novas informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho